Para vocês verem, peruano, por favor, o primeiro a se apresentar. Boa noite ao jornalista, aos candidatos ao Lomba, Landim e Marcelo Vargas. E eles são... Só um minuto, candidato, peço que o senhor aguarde um instantinho, só para a gente poder correr o cronômetro. Vamos zerar ele? Vamos zerar para começar de novo? Então, boa noite a todos, aos jornalistas presentes, a todos os amigos aqui da Chapa Amarela, o Jair de Amoreira, o Eduardo Mano, o Eduardo Safão, o Coronel e o amigo também, a todos que estão nesse sonho da Chapa Amarela. E também boa noite ao Landim, ao Lomba e ao Marcelo, porque nós quatro estamos atrás de um sonho, o sonho de ser presidente do Flamengo. E a primeira vez na história do Flamengo, a democracia, conseguiu botar dois torcedores lutando para ser presidente do Flamengo. Isso mostra que o Flamengo evoluiu muito e mostra essa veia popular, porque nós somos popular. Marcelo, você que é um cara de arquibancada, você que é um cara que já viajou comigo, em várias lutas, até físicas, você que é um cara que já viajou comigo. Eu sei, irmão, é porque a minha chapa é completamente puro sangue. Então, eu pensei que por você ser presidente da nossa torcida, e eu venho presidente do Flamengo, em homenagem aos nossos amigos que se foram, que brigaram, morreram por essa bandeira, deram a vida por essa bandeira. Então, por isso que eu fico com o maior orgulho de dizer que eu sou da torcida jovem. Você sabe que muitos morreram, e a gente acompanhou muitos lutando, deram a vida por isso. Os amigos aqui estavam na universidade, enquanto a gente estava brigando em Goiás pelo Flamengo, entendeu? É isso aí. A luta é essa, Flamengo até a morte. São dois mundos distintos, mas o amor é o mesmo. Agora, o que eu gosto é o futebol. Futebol, eu vou mudar. Por exemplo, o meu vício de futebol seria o Marcos Braz, porque foi campeão brasileiro sem um tostão. E o senhor tem um caminhão de dinheiro e pode ser campeão brasileiro. O senhor, dinheiro não falta, não é isso? Dinheiro está sobrando. Então, é isso. Ser campeão brasileiro sem dinheiro, eu vi o que o Marcos Braz passou, tinha que tirar o Bruno que matou a amante, tinha que tirar o outro que amarrou a mulher no morro e foi campeão. Isso é que é ser campeão sem um tostão? É maravilhoso. Um minuto agora para a réplica. Vocês contrataram um jogador de 40 milhões. Eu sei que nos bastidores, que a gente vive no subterrâneo do futebol, esse Fernando Gonçalves trabalhou com o empresário. Isso aí a gente sabe. No futebol, tem que ser malandro. Se não for malandro, ninguém sobrevive. Contrataram um jogador de 40 milhões. Esse jogador foi agora que ele está começando a dar resultado. Mas no futebol, você que contratou esse jogador, quem lhe deu a informação do Vitinho, que ele estava aí para dar 40 milhões no jogador que vale 10 milhões? Só um minutinho para a gente zerar. Quando tiver em um minuto, o senhor pode começar, por favor. O Marlos Moreno é um jogador que não faz gol, né? Esse jogador tem que ser mandado embora. Agora, o Diego Alves, aqui está aproveitando o Ricardo Lomba, não pode agarrar no gol do Flamengo, porque ele desrespeitou a instituição. Então, ele, como chefe do futebol, tem que mandar esse jogador embora. E outra coisa, no futebol, eu traria de volta o Rodrigo Caetano. Por que o Rodrigo Caetano? Se o time está ganhando, o Rodrigo Caetano que montou esse elenco aí. Eu traria o Rodrigo Caetano de volta, e como chefe do Rodrigo Caetano, eu colocaria o Marcos Braz como vice de futebol. Entendeu? Eu botaria um executivo, e alguém que eu tenho confiança para tomar conta do futebol. E o futebol do Flamengo hoje, os jogadores, eles são muito mimimi. O jogador do Flamengo ganha 500 mil reais, chega no aeroporto, eu não vou viajar. Como é que tu não vai viajar, rapaz? Tu ganha 500 mil, tu tem que respeitar essa instituição. Vai lá, só, se não viajar, está mandado embora. Vai embora para casa. Casa, que não tem quem manda, vira bagunça. A comunicação do Flamengo, que é o nosso coração, né, que trata diretamente com vocês, eu vou dar total liberdade, porque agora o futebol está tão chato que não deixam mais vocês entrarem no treino, não deixam mais vocês fazerem nada. A liberdade de imprensa acabou. Então, eu, no meu governo, todos vocês que eu conheci como estagiário, e hoje são chefes, terão livre acesso. Se tirassem as cadeiras, botariam o ingresso que o torcedor pudesse ao Estado, porque o estádio hoje, essa atual gestão, fez um estádio NBA. Só vai quem pode e quem tem condições. Então, o estádio que eu quero é um estádio na Gávea, para 35 mil pessoas, que seja multiuso, que, pô, você, além de ter o futebol, você ganharia uma receita, tendo shows de rock, tendo coisas assim. E, tipo assim, e do lado do estádio, um hotel, um hotel rubro-negro, para atender as embaixadas que vêm de fora, ter um local, dali do hotel já ia para o estádio. É tipo você aliar todas as coisas no mesmo lugar. Ter um estádio e ter um centro de convenções também. Tudo isso eu queria, mas o estádio que o Flamengo sempre tem que ter é o Maracanã. Tem um de 35 mil pessoas e o Maracanã tem que voltar para o governo para tirar da mão desses corruptos aí e voltar para o governo e o Flamengo pegar o Maracanã, que é a nossa casa. Entendeu? Então, peruano, o Vinícius Yuri está perguntando o seguinte, caso você seja eleito, qual vai ser o investimento relacionado à área de esportes? Você tem um minuto. A área de esportes? É o seguinte, o esporte amador hoje só tem olhos para o basquete. O meu pensamento é o Remo, que há seis anos não ganha nada, tem um investimento, contratar atletas argentinos, contratar atletas de ponta para o Flamengo não passar essa vergonha no Remo. Tranquilo. Futebol é nossa paixão, né? Então... Sei lá, estou tentando ajudar o peruano aqui. Não, não... Você entendeu? A mão ajuda aqui. Claro, eu entendi. E o peruano fica à vontade. Se você... Lomba, você sabe que a nossa paixão é o futebol. E ultimamente o Flamengo, que você está comandante e o Bandeira de Melo, que não entende nada de futebol, mas é seu comandante. E seu comandante, ele é muito frágil no futebol. Por quê? Vocês contrataram o... o estagiário do Guarani. O estagiário do Guarani para dirigir o maior clube do Brasil. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo que não tem tamanho. Perdemos a Copa do Brasil, porque eu até mandei... mandei mensagem para o presidente. Contrato o Cuca, que hoje nós seríamos campeão da Copa do Brasil. Aí você me traz um estagiário de quarta categoria do Guarani. Me explique isso. Só um minutinho para a gente colocar o tempo do senhor em um minuto e trinta. O flagrante vai fazer uns puxadinhos, né? E na minha gestão não vai ter puxadinho. Eu vou contratar três arquitetos que sejam top de linha no mercado. E esses três arquitetos vão fazer três projetos e eu vou mandar para os sócios, proprietários, que são a categoria que eu mais tenho entrada no Flamengo. Esses sócios proprietários vão avaliar os projetos e fazer um Flamengo moderno. Eu tenho um amigo meu, Luiz Paulo Segão, que tem um projeto para o Flamengo para revitalizar a Gávea. E eu pegaria e pegaria esse projeto dele e também colocaria com mais dois arquitetos um projeto de ponta para mudar a Gávea. Por quê? O que me estranha é fazer essa piscina faltando três meses para acabar o mandato. Podia ir lá você fazer no começo do ano. Se esse problema que você está falando, aquele que eu ia, eu vou, eu ando na Gávea 24 horas. Eu vivo na Gávea 12 horas. Vocês, enquanto estavam estudando, eu estava na Gávea. 24 horas da Gávea. Então, sem Flamengo, eu sei tudo. A cada funcionário lá, eu chamo pelo nome. E tem uns que, vocês mesmo vão lá, não conhecem funcionários. Então, os funcionários do Flamengo convivem comigo dia a dia, almoçam comigo. Então, é isso. Agora, o que me estranha é fazer essa reforma, se você sabia, aquele lá, desde que vocês entraram, aquele porão lá estava inundado, estava tudo uma porcaria, entendeu? E agora, se vocês descobriram que estava ruim, faltando três meses para acabar o seu mandato, o tempo. Essa política do Flamengo de futebol me assusta profundamente. Por quê? Salários astronômicos e futebol muito pequeno, entendeu? E, por exemplo, esse centro de inteligência, que é o meu centro de burrice, que não acerta uma, entendeu? Então, é isso. No meu pensamento de planejamento, você tem que ter jogadores com alma, não o que está acontecendo agora, entendeu? Isso é que é o meu pensamento. Futebol é para quem tem vivência no futebol, entendeu? Contratam mal, pagam muito e você vê o resultado que está aí. Dez eliminações em seis anos. Amigos, queria agradecer aqui aos candidatos que divergimos das ideias, mas não somos inimigos, somos amigos. E sugerir aos três candidatos para fazer uma pacificação do Flamengo por 48 horas, porque é muita fake news, atinge tanto o Lomba como atinge o Landim e o Marcelo também. É, dá um tempo dessa internet que tem grupos aí que estão sendo pagos para falar mal dos candidatos, para desconstruir a imagem dos candidatos. A gente sabe quem paga, sabe quem recebe, porque a razão de nós três estar aqui é o Flamengo. Dá 48 horas, para um de falar mal do outro, porque nós somos uma nação. Aqui é um Iraque, todo, tem o Chiita, tem os Sunnitas, é uma guerra, entendeu aqui? É uma guerra, todo mundo sabe como é que funciona. Mas papai do céu, papai do céu é Flamengo, acima de tudo é Deus. Então, eu sou um clube de futebol. Eu passei a minha vida toda num clube de futebol. Enquanto os dois estavam aí na universidade, eu estava aí no jogo do Flamengo. E isso faz parte, é que eles estão preparados, mas eu já vim desde a base, com 12 anos eu estava lá, eu vejo o Flamengo na minha vida. Então, se o Flamengo, se for campeão, se o Landim ganhar a eleição, ou o Lomba ganhar, ou o Marcelo ganhar, eu vou torcer para eles, porque eu sou Flamengo, não adianta. É igual esses grupos aí, ficam com raiva do outro, temos que nos unir, o Lomba e o Landim estão mostrando aí uma coisa maneira, uma educação. Lógico que diverge das ideias, tem seus projetos, entendeu? São 800 milhões de jogos, a briga é grande, né, meu amigo? É um matando o outro, mas vamos dar um tempo, né? Valeu? Um abraço. Somente por uma questão protocolar. Um abraço.